salve salve galera beleza com vocês bora lá para o vídeo de hoje aqui grande salve luiz é lucas andreu que é com w no final e tem som de u wallace do as 400 o david martins pra emily pro ramon oliveira danilo androide jonas barros e zoeira eterna beleza bom galera falar com vocês o que cara estou altamente indignado com o legend online eu acredito que o vi o título desse vídeo vai ser se o legend online como um todo se ele respeita os seus players beleza bom inicialmente o que a gente pode tirar disso beleza passou a semana do natal que aconteceu deu alguns prêmios lá mais ou menos muita gente se ferrou nesses eventos de natais aí por fim o que aconteceu eles pegaram e fizeram um evento de ano novo tá e não é um evento do natal como eles acrescentaram alguma coisa já é de lei no caso o legend de fazer o que ele dá com uma mão e retira com a outra ou seja você nunca ganha você sempre se mantém no zero beleza e por fim foi isso que aconteceu eles deram alguma coisa no evento no qual foi retirado segunda-feira o evento de troca beleza bom o que acontece depois disso passou a semana do natal passou toda aquela festa teve não teve nem evento de dizer vou chegar lá no ano novo mas teve evento de coleta natal agora no ano novo simplesmente foi ignorado não teve e nada absolutamente nada para player que não gaste no jogo beleza e para os players que é que a cast também não veio absolutamente nada de diferente além do do normal e do completo capitalismo do do evento beleza mas pensa comigo um pouquinho pensa mais um pouquinho a fundo não não veio uma coleta não veio nada não veio absolutamente nada ou seja o evento estava igual antes do natal certo pra que o evento estava igual antes do natal então ele vai voltar a ser igual ele era certo era isso que a gente pensava e pois bem estávamos enganado tudo beleza porque porque o evento simplesmente não viu nada nada em relação à troca a única coisa que tem relação à troca esses tins aqui que no caso tem mais três dias para estar coletando e é no caso isso aqui já tinha ocorrido ontem que é o evento de troca normal que eu pegar coisas aqui do guardião beleza mas e cadê aquele evento que vinha toda segunda-feira cadê aquele evento no qual todo mundo juntava as coisas semanais para estar tentando pegar um pouco de material de tatuagem avançada lembra que eu falei pra vocês que iam ser retirado certo e agora me diz o que me fala o que veio de vantagem nada galera nada simplesmente foi retirado sem mudar absolutamente nada beleza agora isso vai fazer diferença no service que foram atualizado não porque porque eles têm a terra além tá dando material a rodo para subir no poder eles têm é os navios lá que você vai pela fazenda ou então aqui pelo lado mesmo vai tá o clique para você tá fazendo isso e eles têm aquele tipo de evento no qual eles estão pegando é honra de deus a rodo tá estão pegando materiais para pet também estão pegando é coisas para guardião também estão pegando de uma forma muito fácil acha que isso está sendo ruim para eles está sendo indiferente e para a gente que não foi atualizado ainda me diz legend está respeitando você como player cara sinceramente eu estou indignado altamente desanimado beleza desanimado mesmo ao nível extremo aí vem o cara e comenta aqui pra mim fez faz um vídeo de motivação cara como que eu posso fazer um vídeo de motivação do completamente desanimado desmotivado tipo o jogo tem uma das melhores como é que eu posso dizer ele tem a melhor diversidade e riqueza de tentar proporcionar coisas para você dentro de um jogo mmorpg beleza ele é muito diverso no dentro dele mesmo ele tem bastante coisas bem peculiares e agora me fala qual que é a estrutura qual que é a base nenhuma eles não têm base nenhuma eles pegam imagina você pegar um copo tá e você enche ele de água uma hora ele vai ficar cheio uma hora você vai precisar do que um outro copo beleza ou um recipiente maior certo mas o que acontece eles continuam enfiando coisas dentro do jogo jogando tacando e colocando de qualquer maneira cara isso não é respeito com o player isso é um desrespeito cara é horrível pensar que a gente tem um dos melhores jogos na mão que simplesmente é administrado da forma mais como é que eu posso dizer mas imparcial possível cara tá horrível tá um desânimo absurdo vou continuar fazendo os vídeos vou mas já estou com outros jogos não digo que vou parar com legend ainda beleza mas se não tiver algumas medidas drásticas algumas mudanças que realmente façam o player ter ânimo em jogar infelizmente eu não sei o que eu vou fazer não galera porque infelizmente está decepcionante estou realmente muito mas muito desanimado com um dos jogos que eu mais admirei em todo o tempo ver que está tipo há mais de meses decaindo num tipo numa velocidade tão brusca cara que não tem uma uma pessoa que fala pô não o legend tá foda mano o legend tá ó tá subindo o cara tá com eventos legais tá sendo imparcial tem eventos para cash sim tem eventos para free tem lugar para todo mundo o jogo tá abrangendo vários tipos de player cara o jogo tá ótimo quem que fala isso quem se você conhece alguém comenta aqui embaixo se você que está assistindo agora você é assim comenta aqui embaixo e fala o porquê que você é tá gostando me diz me explica o seu real motivo porque eu não consigo ver um motivo entende eu não consigo ver uma oportunidade para falar assim não o legend tá crescendo tá crescendo de maneira como é que eu posso dizer no qual os players estão gostando das mudanças cara é da hora você ter um guardião da hora você fazer segundo guardião é legal essas essas pedra esse novo selo verde que vai tá dando evolução é muito legal mas o jogo não tá tendo estrutura o jogo não tá suportando o jogo não tá como é que eu posso dizer não tá fornecendo para os players o que eu digo mais que significa respeito cara tá horrível mano tá horrível e eu tô realmente muito indignado tô realmente muito triste em ver que o jogo tá decaindo numa forma absurda tendo tantas coisas pra tá subindo em vez de descendo bom esse foi o vídeo de hoje não sei se eu vou fazer mais alguma coisa de legend de hoje realmente tenho é muita dúvida se eu vou tá fazendo isso ou não porém estou fazendo download de um jogo e claro para me baixar bastante e é bem capaz que eu tente fazer alguma coisa em relação a isso hoje beleza esse foi o vídeo de hoje e comenta aqui embaixo o qual é o seu desânimo também beleza que eu quero galera eu quero que esse vídeo desânimo sei lá tenha tenha que ter alguma motivação beleza não pode ser só eu que tô reclamando de leg não pode ser só eu tô reclamando de eventos ruins não pode ser só eu cara que tô vendo o que tá acontecendo porque até que nem até que mesmo na guild é muita gente reclamando beleza então comenta aqui embaixo conta sendo a dificuldade quando sendo eu qual seria a sua opinião para isso beleza porque falaram que escolheu um moderador aí um cara para estar cuidando aí também e por fim não deram nem as caras desse maluca aí para mim isso aí não não passou de uma balela porque o no caso uma premiação aí para um player que simplesmente não existiu eu não vi isso acontecer o jogo no qual você não consegue mandar mensagem para gm nenhum beleza você vem aqui ó você vai que vou querer ó problemas com o hack eu vou não vou fazer aqui o problema de recarga fiz uma recarga título deu erro deu erro aí você coloca aqui ó mas tem que colocar um monte de coisa que não vai dar certo problemas do jogo beleza você vem aqui ó você não tem mais opinião você não consegue mais consultas de evento aí você clica é cadê o evento de tatuagens nome do evento evento não tem nome cara não tem nome evento de troca o erro desconhecido se eu colocar algum print aqui embaixo do jeito que pedem vai continuar falando a mesma coisa erro desconhecido erro desconhecido vocês não conseguem administrar um negócio desse vocês não aceitam reclamações vocês não aceitam que tem dificuldade dentro do jogo você retiraram as palavras no caso gm e vai vendo vocês retiraram a palavra gm sistema a a dm vai mas por exemplo é o artone porque o arturo é bloqueado porque vocês querem bloquear uma coisa que vocês copiam me fala uma coisa que vocês espelham me diz por que é o arturo é bloqueado porque vocês querem bloquear uma coisa que vocês copiam é outra coisa tem várias palavras aqui no caso o mg não tem nada a ver o bloqueia também porque porque são siglas siglas que vocês querem tá fazendo os plays aqui ó e direcionar como se fosse um bando de burro um bando de pessoas que não tem capacidade de pensar cara que horrível que ridículo e ridículo vocês querem empreender os players por coisas ridículas beleza entendeu deixa eu explicar aqui mas então mano tá horrível horrível e comenta que macho e o zoeira eterna comentou lá também falou assim fefo faz um fefo responde cara não tem a melhor ideia se eu tenho capacidade ou mente pra tá fazendo um fefo responde porque vocês não tem noção da caralhada de mensagem merda que eu recebo me xingando beleza mas se tiver algumas coisas legais assim comenta aqui embaixo sim eu quero fazer um segundo vídeo em relação a isso pra tá falando sobre não só dos meus problemas mas os problemas mas os problemas de vocês também então comenta aqui embaixo que eu quero sim tá fazendo um vídeo continuando a isso e quem sabe fazer um fefo responde também independente se é sobre jogo independente sobre meu acidente independente se é sobre a minha vida pessoal independente do que for beleza isso aqui é entretenimento e vocês escolhem o que querem beleza abraços do seu brother fefo mais uma vez desculpa pelo desabafo pelo desânimo e tchau e aí